Por que que tu Todo amor não dura eternamente E quando tudo acaba A gente sente Sentir um mundo desabonendo em mim Pensei Cheguei até falar Que era pra sempre Mas nunca leiquei Que ela me sentiu Eu tive que aceitar O nosso fim Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que Não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Não sei porquê Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre E então porquê Por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Só quer te amar Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então porquê Então porquê Não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Não sei porquê Nosso amor Nosso amor não pode ser diferente Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então porquê Então porquê Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Te sentir em minha vida Eternamente Te sentir em minha vida Te sentir em minha vida Eternamente